Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo pra vocês, tô mais uma vez aqui no Bloxfruits porque hoje estamos aqui com mais um episódio de Rei Pirata, mano, episódio número 26, a cada dia que passa, a cada episódio eu fico mais espantado porque, mano, daqui a 4 episódios completa 30 e isso significa um mês de série, um mês passa muito rápido, quem diria e bom, nesse vídeo eu vou tentar pegar uma Kumano Mi nova, assim, eu vou pegar, mas não sei qual que vai ser porque eu faço ideia do que tem na loja eu espero que tenha o que eu preciso porque, cara, nesse vídeo a parada vai ser um pouco mais simples, como é domingão, um dia light porém, amanhã a parada vai ser insana e com isso, cara, eu vou depender muito dessa fruta que eu vou conseguir aqui hoje, beleza? e além de pegar uma Kumano Mi, vou mostrar pra vocês também as novidades, porque tem novidade boa e eu quero muito mostrar pra vocês mas antes, peço que você deixe seu like, peço que você se inscreva, tomo com a meta de chegar a 195 mil inscritos antes de acabar o mês de maio, tamo quase chegando a 193, bora que bora pro 194 e depois 195, certo? Beleza? não esquece, tô vendendo dois cabelos no catálogo do Roblox, um cabelo preto e um cabelo azul confere aí embaixo, em breve vai ter cabelo branco, link tá tudo aí, certo? bom, começando pelo meu nível, tô nível 708, tô segurando muito a barra pra não upar tanto, beleza? porque eu já posso ir pro novo mundo, minhas missões aqui, novo velho mundo, né Grand Line? já estão praticamente se encerrando, eu devo estar com 98, 99% concluído aqui falta fazer pouquíssimas coisas, beleza? pra gente poder zarpar pro novo mundo e assim o desafio insano vai começar, beleza? bom, começando pelos meus status eu finalmente consegui colocar meus status aqui de defesa em 700 então, por enquanto eu não vou upar mais, vou deixar em 700 mesmo e vou upar o máximo que eu posso agora de corpo a corpo porque corpo a corpo é uma parada que tá e vai me ajudar muito no futuro, beleza? seja eu espadachim, seja eu usuário de fruta corpo a corpo vai ser muito, muito útil em breve, beleza? e bom, meu estilo de luta aqui, o Electro já tá, entre aspas, né, maximizado eu desbloqueei tudo, melhor dizendo eu costumo falar maximizado, mas maximizado não é o correto a se dizer, né? o correto é desbloqueado, tá tudo desbloqueado, os 3 ataques tô com uma stream 201 então agora a gente tem o Stomp, Equipamento Electro e Piso Electro que mano, essa skill aqui é muito, muito útil, beleza? eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco dela agora então já tive aqui o meu Haki e temos novidade no Haki também como você pode ver, o meu Haki já está praticamente completo falta só as pernas quando eu desbloquear as pernas, mano, sucesso vai tá completo, beleza? já desbloqueei a cabeça, já desbloqueei os braços os braços são os primeiros, né? depois aí o corpo, o torso, depois a cabeça, certo? eu acho que quanto mais Haki desbloqueado mais dano a gente dá uma porcentagenzinha a mais de dano a gente consegue dar ah, pela lógica do One Piece não era pra acontecer isso, né? porque se você tá com o Haki no corpo todo significa que ele tá totalmente distribuído e isso meio que enfraquece ele no anime você tem que concentrar em um único ponto pra ter a maior intensidade possível, certo? e bom, 411 de dano aqui máximo 435 a gente manda o Stomp depois manda aqui o Equipamento Electro e por fim, manda o Piso Electro esse aqui é muito forte é 105 de dano isso aqui é muito bom e óbvio, dá pra combar com um monte de coisa dá pra combar isso aqui com a Ioro dá pra combar isso aqui com bazuca, com fruta tudo, mano tudo, tudo, tudo você vai lá, usa aqui, por exemplo, o Piso Electro já troca pra Ioro e já manda aqui esse ataque tá ligado? agora você manda esse e manda esse aqui mano, dá pra fazer muitos combos o Electro é um estilo de luta que eu gosto bastante gosto bastante mesmo e por fim qual é a mega novidade, cara? é essa aqui no meu inventário tons frescos tá em português mas eu consegui eles, cara eu consegui os Cool Shades que é o óculos do Frank mano foi mega complicado eu tive que matar ele umas 6 vezes pra você ter noção mas conseguimos dropar aqui e esse item eu vou carregar por bastante tempo porque, primeiramente ele aumenta a nossa velocidade então imagina isso aqui somado com sei lá com o Mink com o o Mink V2 mano, você anda muito rápido o Cool Shades, né? o óculos do Frank ele é meio que uma capa preta capa lá do de Marineford evoluída e o óculos do Flamingo nerfado porque mano, se liga o tons frescos aqui o óculos do Frank ele aumenta a nossa vida ele aumenta em 100 então eu tô com 100 de life a mais ele pode me fazer ele pode me fazer não ele me faz dar 7% de dano a mais em tudo então eu dou mais dano em estilo de luta eu dou mais dano com bazuca mais dano com espada com tudo, mano estilo de luta, fruta espada, bazuca qualquer coisa isso aqui dá boost dá 7% a mais de dano nos meus poderes e mano é praticamente a mesma coisa que o óculos do Flamingo faz só que eu acho que o óculos do Flamingo ele dá mais dano é a porcentagem maior então, cara esse óculos aqui é perfeito e até hoje eu não tenho ele na minha conta principal pra você ter noção até hoje eu nunca consegui esse óculos ele é um ele é inferior pra espadachim assim, no sentido de que o chapéu do Mihawk ele é mais forte o chapéu do Mihawk dá 10% de dano a mais em espadachim só que esse aqui, mano ele aumenta o life e dá 7% é uma diferença de 3% e 3% é uma diferença bem irrelevante porque, presta atenção eu lembro que o meu dano com a Ioro com Haki claro era de 984 agora tá 965 então, tipo foi 20 de dano a menos isso não faz diferença nenhuma pelo menos ao meu ver não é algo tão absurdo não é igual, por exemplo usar a Ioro com Haki sem Haki sem Haki 824 com Haki 965 então, tem uma diferença gritante tá ligado o óculos é uma diferença bem baixa em relação ao chapéu então, pra mim por conta dessa diferença baixa por conta da velocidade que ele me faz ter e por bufar não só minha espada como qualquer outra coisa o óculos pra mim pra mim, na minha opinião é superior ao chapéu beleza? porque eu dou mais dano com estilo de luta com arma com espada então, mano meio que compensa em outras coisas beleza? então, tamo com esse óculos aqui vai ser muito útil pra gente vai ser útil demais e bom agora é o momento da gente ir lá pra ilha principal porque eu quero comprar uma fruta nova eu não sei qual fruta eu vou pegar não sei porque eu não sei o que tá na loja mas eu queria muito que fosse a Light Light por conta voo dela o que eu mais quero é poder voar mais rápido porque o que eu vou fazer no próximo vídeo o vídeo de segunda-feira vai precisar muito de que eu tenha velocidade porque eu vou morrer demais muito provavelmente eu vou morrer demais e eu não vou falar mais nada pra não dar spoiler pra não facilitar comenta aí o que você acha que eu vou fazer no próximo vídeo beleza? será que eu vou pro novo mundo? será que eu vou enfim o que eu vou fazer? comenta aí beleza? quero ver as teorias de vocês mas a Light Light vai me ajudar muito por conta do voo por conta da velocidade porque a Mera Mera mano eu só uso pra voar também eu não uso nenhuma skill da Mera Mera por enquanto eu até precisava já desbloquear ela por completo antes de ir pro novo mundo né cara? porque nossa jornada como espadachim tá quase se encerrando eu já tenho aqui a Ioro V2 beleza? falta apenas a Saber V2 que eu vou dar um jeito de pegar talvez eu pegue no novo mundo e me resta pegar também a Bizento V2 o Poli V2 também mas o Poli V2 é só no novo mundo então não conta a Bizento eu acho que eu conseguiria aqui mas eu preciso achar alguém que tenha o meu nível e eu acho difícil achar alguém hoje em dia com nível 708 e com mais de 1 milhão de maestria que é isso que a gente precisa fazer pra ter a Saber V2 então vai ficar pro novo mundo também quando eu tiver um nível a mais então cara o que me resta mesmo é pegar a Bizento V2 e acabou minha jornada como espadachim vai meio que se encerrar lá no novo mundo a gente pode voltar a ser espadachim? talvez beleza? mas bom vamos ver como é que tá aqui oh tem a Light beleza belezinha 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 caraca boa temos aqui na loja então Bomb Spike Mera Mera Ice Ice da hora escuridão né yummy yummy e a fruta da luz a Light tá aqui duas horas pra loja atualizar vamos ver custa 650 mil então 3, 2, 1 e comprei tá lá mano nossa nova fruta está equipada adeus Mera Mera e mano agora a gente vai voar muito, muito rápido isso aqui vai ajudar muito a gente claro que eu preciso né desbloquear maestria será que eu consigo aqui matando esses carinha eles são os únicos que eu consigo matar com 1 de maestria na Light né cara deixa eu ver peguei aqui 2 níveis vamos ver agora pegamos 3 é eu posso matar eles aqui ou matar ali o gorila matar algum bicho pra pegar maestria eu não quero evoluir tanto eu quero só o nível 10 por enquanto beleza e depois eu upo ela melhor quando eu for realmente usar total por enquanto eu só quero o voo um voo pra mim já é sucesso já é tranquilo porque eu uso o golpe da bazuca caso eu queira deixar o bicho sem regenerar o life então tá safe então por enquanto é mesmo isso aqui mano quero mesmo é o voo porque o voo da Light Light é o melhor voo que tem aqui é mais rápido que o Enforcer é mais rápido que muita coisa eu não sei se a Drag é mais rápida eu acho que a Light é mais rápido que a Dragon também a Light tem um voo mais rápido aqui né é a fruta da luz velocidade da luz na parada então aqui beleza liberamos o voo e agora moleque a gente pode ir pra qualquer lugar com isso aqui ó pimba muito rápido de boaça cara de boaça conseguimos uma nova com o Manumi finalmente depois de quase 30 episódios a gente tá aqui com uma nova fruta pois é isso significa nossa jornada como espadachim tá quase acabando e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou já sabe deixa o like e se inscreve como eu disse domingão episódio mais simples pra relaxar sem grandes emoções porém amanhã fica ligado no canal porque vai ter grandes emoções é nóis valeu falou e fui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.